Olá pessoal, tudo bem? Temos que manter o bom humor, temos que manter a calma, a serenidade, para a gente conseguir encontrar alternativas nesse cenário que nós nos encontramos, não é verdade? E nessa quarentena, não é brincadeira o quanto que nós viemos pensando em alternativas para manter o nosso trabalho e as nossas empresas operando. Tenho certeza que você também está nesse desafio. E fique tranquilo, você não está sozinho. Agora, Anis Sistemas vem pensando muito nisso, em como contribuir com a sua venda. Nós lançamos em outro vídeo uma oportunidade para a sua equipe comercial, para os representantes e vendedores, acerca do orçamento web. E agora, hoje, nós viemos para lançar uma nova oportunidade para você. Uma plataforma de e-commerce digital B2B. O que seria isso? E-commerce, você já ouviu falar? Claro, você com certeza também deve fazer compras dessa maneira, mas sempre pensando na pessoa física comprando de uma loja ou de um estabelecimento. Não é isso que a gente está te oferecendo aqui. Um e-commerce B2B trata-se da sua empresa vendendo para outra empresa, e que são coisas totalmente distintas, porque existem regras nessa plataforma que numa plataforma de e-commerce normal não tem. Então, nós estamos falando de políticas tributárias, quanto a impostos, IPI, substituição tributária, isenções fiscais, no caso de SUFRAMA e áreas de livre comércio, também tem casos de exportação. E também estamos falando que o transporte, a logística, para levar a sua mercadoria é diferente, não é um correio que vai levar uma peça para um determinado consumidor. Nós estamos falando de uma compra que vai ser transportada através de agentes logísticos, transportadoras, freteiros ou através da sua frota própria. É um outro volume, com uma outra tratativa. E que às vezes é cobrado esse frete, existe questão de redespacho, de transporte até a transportadora do cliente. Enfim, existe questão de pedido mínimo, existe uma questão de uma tabela de preço específica para cada cliente, porque nós sabemos que você pode ter uma negociação com um cliente, com uma rede, e uma negociação totalmente diferente com outros clientes. Então, tudo isso está previsto dentro da plataforma, de maneira muito simples. Se você já é cliente Guarani RP, está pronta a loja. Basicamente, é fazer uma parametrização e em 24 horas a sua loja está no ar. Se você não é cliente Guarani, não tem problema algum. Você pode fazer a integração com o seu sistema, ou nesses tempos, onde está difícil, talvez, fazer qualquer tipo de trabalho, você pode integrar através de planilhas de Excel. Não quer integrar com planilhas de Excel? Não tem problema. Você também pode acessar a plataforma e cadastrar tudo manualmente. Qual que é a estratégia da Guarani para isso? Para te ajudar nesse momento? Bom, essa plataforma é negociada, ela segue alguns parâmetros, algumas regras, políticas comerciais da Guarani Sistemas. Então, isso inclui a cobrança de uma taxa de adesão, de integração, de treinamento, e depois um percentual de comissão em cima de cada venda que você fizer, além de um mínimo garantido. O que a gente pensou para que te ajude nesse momento? Nós isentamos tudo. Então, não tem taxa de adesão, não tem taxa para treinamento, integração, não tem nada. A única coisa é um percentual de comissão que irá incidir em cima das suas vendas. Ou seja, é só sobre o sucesso. Se você vender, você vai pagar um percentual de intermediação de negócio. O valor mínimo nós também retiramos para os primeiros clientes. Estão isentos desse valor mínimo, porque esse valor mínimo é a taxa de hospedagem em um provedor, que nós temos que pagar independente se a sua loja conseguir vendas ou não. Então, nós isentaremos até essa taxa. Então, você pagará somente um percentual sobre a venda. Então, é só sobre o sucesso. Para os demais clientes, existirá a cobrança de um valor mínimo, porque não tem jeito. A Guarani também precisa pagar por essa hospedagem. Então, essa é a ideia. Te dá mais uma oportunidade para que você possa comercializar os seus produtos de maneira digital. Sem a presença humana. E o cliente lá, no conforto, às vezes, do home office dele, ou em um lugar que ele não pode receber pessoas, que ele também está isolado, possa comprar essa mercadoria. E mais, quando reabrirem os mercados, você vai sair na frente. Porque o seu cliente já vai ter como fazer essas compras. E mais um ponto que é importante salientar. A questão do crédito. Nessa plataforma, o seu cliente vai poder comprar através de cartão de crédito, boleto antecipado, ou pedir para que você fature diretamente para ele, como numa pré-venda comum. É isso, gente. Estamos juntos. Conte com a Guarani Sistemas. Gostou? Achou bacana? Aqui embaixo, a gente vai deixar um link para você clicar e vai ser redirecionado para um formulário. Preencha os seus dados, que a equipe comercial vai entrar em contato com você, para que a gente possa iniciar e subir a sua loja o mais rápido possível. Um forte abraço. Fiquem firmes. Vamos superar. É tempo de se reinventar. O que te trouxe até aqui, muito provavelmente, não vai te levar para o futuro. Então, nós precisamos evoluir. Precisamos nos reinventar. Precisamos descobrir formas de tocar as nossas operações de maneira diferente. Obrigado. Estamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.